Olá, meus amigos! Nosso tema hoje é apostolismo. Como vocês viram, nosso último diálogo foi sobre a questão da diferença entre a prática dos apóstolos e aquela ensinada por Jesus Cristo. E isso teve mais desdobramentos na conduta dos apóstolos. Eu gostaria de destacar, então, um trecho que está no livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o mesmo que redigiu o Evangelho. Ele diz o seguinte, De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vejam bem que esse pequeno trecho, e eu vou ler a continuação dele daqui a pouco, já tem uma pequena expressão muito significativa quando ele fala a respeito da doutrina dos apóstolos. Lucas é uma personalidade muito interessante e tem um estudo que eu gostaria de citar para quem puder e tiver interesse. O livro Os Apóstolos, de Ernest Renan, considerado o maior historiador do cristianismo, escreveu no século XIX. Então, quando Lucas diz com toda sutileza a doutrina dos apóstolos, é preciso reconhecer que ele está, de alguma forma, confrontando com a doutrina do Cristo, que não era mais ensinada, não era mais praticada. Todos os sinais, todas as características de um trabalho feito, promovido, que tinha na essência o pensamento dos apóstolos, não mais de Jesus Cristo. Continuemos com a passagem. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos. Segundo cada um havia de mistério. Então, vocês vejam que o foco do trabalho já não é mais aquela doutrina que Jesus ensinou, estabeleceu, exemplificou, sofreu as consequências de ter ensinado um conhecimento inédito, revolucionou a concepção que existia até então, que era Deus criou a sua imagem e semelhança para enriquecer de uma forma muito intensa para o conceito de filhos. A questão da filiação divina é um eixo fundamental da doutrina de Jesus, e aqui nós vemos que os apóstolos caminharam para criar uma comunidade. Eles tinham tudo em comum, vendiam as propriedades individuais, e como eles administravam esse dinheiro, eles começaram a abrigar enfermos para ampará-los, para tratar deles, e isso gerava uma despesa muito grande, o que fez com que o apóstolo Paulo, numa certa época, numa das suas viagens missionárias, fizesse uma coleta de apoio que as pessoas pudessem doar para que ele levasse até os apóstolos em Jerusalém. Nesse momento eu vou fazer uma hipótese, por que os apóstolos caminharam para esse rumo e desenvolveram um trabalho diferente do que Jesus recomendou e promoveu o treinamento. Me parece que é possível pegar um trecho também do Evangelho, em que Jesus é abordado por um sujeito e estava interessado em adquirir a vida eterna. Então eu vou ler esse trecho para vocês verem se tem alguma lógica que esse caso tenha proporcionado material para que os apóstolos caminhassem na direção de formar uma comunidade. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, não defraudarás, e por fim termina dizendo que honrarás pai e mãe. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Eu coloco aqui como hipótese para vocês que esse caso, tão conhecido como o mansebo de qualidade, e o sujeito foi embora e não vendeu os seus bens, as suas propriedades e não regressou, mas ele tocou Jesus de forma que o evangelista Marcos fala que Jesus, olhando para ele, o amou. Eu acredito que essa explicação, que rendeu mais conversa ainda a respeito da riqueza e das dificuldades para que alguém entre no reino do céu se tiver apego às suas riquezas, gerou provavelmente essa iniciativa dos apóstolos. Foi como se um fermento dessa ideia chegasse até o grau em que eles venderam seus bens, as suas propriedades, repartiram de acordo com a necessidade de cada um e começaram a fazer um trabalho que tinha esse aspecto de comunidade. Jesus prioriza os itens espirituais da relação do filho com o pai, da criatura com o Criador e o seu discurso é muito voltado para a salvação individual e para mostrar que a criatura já pode sentir em si mesmo o reino de Deus. Não é tanto uma busca exterior, uma realização, uma conquista, mas é muito também de um mergulho em si mesmo e a descoberta que o reino de Deus está dentro de cada um. O reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vós. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Na verdade Jesus está reproduzindo uma frase que está nos salmos de Davi, quando ele diz, vós sois deuses. Jesus está confirmando essa ideia, esse conceito. Então a questão da doutrina do Cristo que envolve vida eterna, filiação divina, a lei de Deus e todo o processo de origem da criatura, origem da humanidade, tudo isso parece que fica embotado quando se dá muito valor às questões da repartição dos bens. Como se isso tivesse se transformado em uma questão básica da vida dos apóstolos e consequentemente isso fosse gerar um modelo para que outras pessoas também se dedicassem e cumprissem esse objetivo. E ele não tem respaldo, ele não tem fundamento no evangelho. Porque as recomendações do Cristo têm que ser vistas do ponto de vista individual. O que foi recomendado a um mancebo que queria herdar a vida eterna e Jesus propõe para ele renúncia aos seus bens e às suas propriedades é porque esse era o ponto que estava travando o seu desenvolvimento espiritual apesar das qualidades que ele tinha e de ter observado os mandamentos desde a sua juventude, não serve de panaceia uma recomendação do Cristo para alguém não significa que todos os demais tenham que se sujeitar ou tenham que realizar aquele trabalho naquela forma, dentro daqueles princípios. Aquilo é individual. É possível constatar que cada pessoa, cada doente recebeu um tipo de orientação. A cura, muitas vezes, é um processo individual. Assim como a salvação, o evangelho tem esse enfoque, ele vem por esse ângulo que cada pessoa tem a sua trajetória e tem os seus limites, muitas vezes os seus bloqueios e que é preciso ter uma intervenção específica para aquela pessoa. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vejam bem, e dizia a todos, se alguém já foi para o singular, não é mais coletivo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que tem em cada um que ele precisa negar é diferente um do outro. O que eu preciso trabalhar em mim, o que eu preciso renunciar, provavelmente é diferente do que você tem e do que o outro tem. Cada um tem que encontrar o trabalho que se ajusta ao seu caso. E tomar cada dia a sua cruz, as suas obrigações, seus compromissos, os seus objetivos, as suas renovações. São próprias, são individuais. O discurso de Jesus Cristo raramente tem alguma orientação no sentido coletivo. O evangelho é uma doutrina espiritualista de salvação das criaturas, das pessoas, no sentido de elas se ajustarem ao seu destino e encontrar motivação para viver com alegria, com entusiasmo, com prazer ou pelo menos com resignação, sem revolta. Essa doutrina não comporta a priorização de divisão de bens, de partilhamento de despesas. Comporta, sim, que haja solidariedade com alguém em suas dificuldades, em suas lutas, em fases adversas, mas não que isso seja um modelo de vida. E por suas implicações, essa filosofia vai merecer ainda um desdobramento no próximo vídeo, a respeito da cruz, que tem um braço direito, um braço esquerdo e uma haste vertical. Muito obrigado, um abraço, até breve, se Deus quiser.